Nesse sábado agora, das 8 às 13 horas, nós vamos ter o primeiro pedágio da AVE, Associação Vida Inclusiva Paradesporto de Gaspar. Vocês ainda não conhecem a associação, né? Nós somos pais, professores e amigos que montamos essa associação que é vinculada junto com o Paradesporto de Gaspar. Então, a gente está começando a ser conhecido agora e a gente está correndo atrás de verbas e o primeiro pedágio seria um deles. Vai ser na margem esquerda, ali na rotatória, vai ter um pessoal ali, vai ter no Leopardo Máquinas, na Status, no Banco do Brasil e na 7 de setembro. Eu gostaria, assim, que todo o povo gasparense, ele é um acolhedor, né? Que acolhesse a nossa causa, junto, como eles já acolhem outras causas, né? Então, a gente gostaria que o povo também acolhesse a nossa causa. Os nossos atletas são paratletas, pessoas com deficiências, né? Eles estão trazendo muitas medalhas, estão levando o nome de Gaspar para fora do Estado, né? Então, assim que as pessoas acolham, abracem a causa, uma moedinha, qualquer coisa, é bem-vindo. A partir de amanhã, também, a gente vai colocar na rede social, no Instagram e no Facebook da ave.gaspar, a gente vai colocar o pedágio digital. Para quem quiser também fazer através do Pix, a gente vai estar colocando também na rede social.